Olá, minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão para o final de semana, dia 21 e 22 de março de 2020, a previsão para todos os signos. Preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente para complementar a previsão, ok? Então vamos começar por Ares. Como será o fim de semana dos arianos, dia 21 e 22 de março? Vamos ver, Ariane. Cuidado com os medos, cuidado com as inseguranças, tem felicidade para chegar para vocês, tá? E muita justiça. Vocês podem estar sendo cobrados por algo ou por alguém e isso traz insegurança para vocês, traz medo, traz alguns bloqueios, tá? Então é um período que vocês podem estar sendo mais cobrados ou no trabalho de vocês ou por conta da pessoa companheira vocês, alguém cobrando vocês de algo, tá? E vocês têm medo, têm insegurança nessa questão, essa questão traz uma certa insegurança, um certo medo para vocês. Isso é um pouco prejudicial nesse fim de semana, tá? Cuidado com os medos, cuidado com as inseguranças. É um fim de semana de felicidade, é um fim de semana de alegria, é um fim de semana de justiça para vocês, mas cuidado com os medos. Como alerta também, cuidado com roubos, tá? Roubos, furtos, celulares, bolsas, carteiras, evite sair de casa, evite deixar as suas coisas expostas para que não tenha nenhum perigo de roubo ou de furto durante esse fim de semana, ok, arianos? Então é isso que eu tinha para vocês. E vamos para a touro, como será o fim de semana dos taurinos, dia 21 e 22 de março? A lua, a lua vem honrando, vem trazendo coisas boas para vocês, vem trazendo aí proteção, vem trazendo coisas boas e boas notícias chegando para vocês. A espiritualidade vem trazendo as notícias, aquilo que você pediu, aquilo que você andou buscando a espiritualidade para ter, a espiritualidade vai trazer para vocês, principalmente a estabilidade. É um fim de semana de estabilidade, é um fim de semana de segurança, é um fim de semana bom, tá? Então tudo aquilo que você andou pedindo para a espiritualidade, tudo aquilo que você andou buscando pelo lado espiritual, a espiritualidade vai trazer para vocês. notícias, comunicados, recados, esse tipo de coisa vocês vão ter também neste fim de semana. Então um fim de semana bom para recados, notícias, covites e tudo mais. Então aproveitem, ok, taurinos? Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos para gêmeos, como será o fim de semana dos geminianos, dia 21 e 22 de março? Vamos ver, geminianos, estudos, estudos favorecidos, principalmente para os homens de gêmeos, tá? E parcerias. É um fim de semana bom para estudar, é um fim de semana bom para buscar mais conhecimento na área de trabalho de vocês e para a vida pessoal também. Muitas vezes um conhecimento a mais na vida pessoal é muito válido, é muito útil. Então busque mais conhecimento na sua vida. Se aprofunde em alguns assuntos, assuntos que você goste, assuntos que sejam do seu interesse, tá? Então se você apegue a esse estudo, esse conhecimento, isso vai ser muito bom para vocês. E um fim de semana bom também para os homens firmarem parcerias. Tanto parcerias amorosas quanto parcerias de trabalho, tá? Então é um fim de semana bom para as parcerias. É um fim de semana que as parcerias estão favorecidas. Então aproveitem essa parte e façam boas parcerias. Ok, geminianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para câncer. Como será o fim de semana dos cancerianos? Dia 21 e 22 de março. Vamos ver um recado para os homens. Estudem, busquem conhecimento, tá? É um período aí, um fim de semana para vocês, que está um pouco mais tumultuado, está um pouco mais turbulento. Principalmente na comunicação de vocês, a comunicação de vocês mais afetada, a comunicação de vocês não fluindo tão bem, a comunicação um pouco prejudicada. Então é um período aí de você estudar, de você buscar conhecimento, de você se aprofundar na sua área de atuação. É um período bom para você fazer uma especialização, nem que seja via internet, fazer um curso, buscar mais conhecimento na sua área de trabalho, buscar mais conhecimento para a sua vida de modo geral, tá? É um fim de semana que você deve buscar o autoconhecimento, buscar conhecimentos externos também, sobre algo do seu interesse, algo que você goste, algo que você precise aprender. Chegou um momento favorável para isso, chegou um momento de aprender coisas novas, estudar bastante, se aprimorar bastante. Isso vai ser muito bom para vocês, cancerianos, tá? Principalmente para os homens e uma forma aí também de melhorar a comunicação de vocês. Então é um período aí bom para conhecimento, para vocês buscarem conhecimento, para que dê tudo certo aí para vocês. Ok, cancerianos? E agora vamos para leão. Como será o fim de semana dos leoninos? Dia 21 e 22 de março. Vamos ver, leoninos. Novos caminhos, caminhos abertos, caminhos novos, a espiritualidade protegendo vocês, principalmente as mulheres, tá? É um fim de semana de um pouco mais de proteção espiritual, principalmente para as mulheres de leão, tá? As leoninas mais protegidas espiritualmente, mais guiadas espiritualmente. Então é um fim de semana de maior proteção espiritual para as mulheres, as mulheres mais protegidas, mais guiadas espiritualmente. Mas não é por esse motivo que você vai se descuidar. Não é porque você vai estar mais protegido espiritualmente que você vai deixar de tomar os seus cuidados. Então continue com os seus cuidados, uma maior proteção espiritual para vocês, tá? E caminhos abertos. É um fim de semana de caminhos abertos. Os caminhos de vocês, leoninas, estão abertos, tá? Dos homens também, mas das mulheres mais favoráveis, tá? Mais abertos, caminhos mais bonitos, caminhos mais limpos para vocês. Então aproveitem, trilhem novos caminhos, vocês estão protegidas espiritualmente e será um bom fim de semana para vocês. Ok, leoninos? E vamos para a virgem. Como será o fim de semana dos virginianos? Dia 21 e 22 de março. Vamos ver. A chave é o momento de encontrar soluções, soluções que acabem com o sofrimento, tá? Principalmente sofrimento financeiro, tá? Vocês estão com a chave nas mãos de vocês. Vocês têm a chave para progredir, a chave para evoluir, a chave para ganhar dinheiro, para ganhar mais dinheiro, para superar alguma crise, para superar alguma dificuldade. É o momento que vocês vão vencer, tá? Vencer principalmente no lado financeiro de vocês. É um período aí de vitórias financeiras, de fim do sofrimento, de alívio. Algo vem aí ajudando vocês. Vocês vão encontrar uma maneira, encontrar uma solução de passar por essa tempestade, de passar por essa dificuldade, tá? Então, é um momento aí que você deve se conectar, pegar essa chave no seu coração, no seu subconsciente, em forma de pensamento, em forma de ideia, colocar em prática para que esse sofrimento de vocês chegue ao fim, a vitória chegue na vida de vocês e tenha melhoras financeiras aí para vocês. Ok, virginianos? Então, é isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Libra. Como será o fim de semana dos Librianos? Dia 21 e 22 de março. Vamos ver, Libriano. Cuidado com as ilusões. Cuidado com você se iludir em novos caminhos, tá? Cuidado com você perder aí o seu foco. Seja esperto, tá? É um fim de semana para você ser esperto, ser rápido, ser ágil. Não perder seu foco, não perder o que você precisa realmente na vida, tá? Não se deixar ser enganado, não se deixar as ilusões comandarem vocês, tá? Muitas vezes você vai acabar iludido por algo, iludido por um novo caminho, achando que esse novo caminho é maravilhoso. É um caminho bom, é um caminho que vocês podem encontrar soluções na vida de vocês, que vocês podem encontrar sucesso, mas não se iluda que vai ser um caminho fácil. Não se iluda que vai ser um caminho rápido. Não se iluda que as coisas vão mudar da noite para o dia. Muitas vezes o novo caminho requer mais tempo. Às vezes no novo caminho tem dificuldades, tem obstáculos, tem coisas a serem superadas, tá? Então não adianta vocês se iludirem que o novo caminho é bonito, que o novo caminho só vai ter flores, e que no novo caminho você vai chegar no seu objetivo, no seu foco, bem mais rápido. Muitas vezes você vai por esse novo caminho, você pode até se desviar do foco principal, do seu objetivo principal. Então tome cuidado. Às vezes você fica muito iludido, você acaba, vamos dizer assim, cego de ilusão, achando que vai ser fácil, que vai ser rápido, que vai ser bonito. Às vezes é um caminho sofrido, dolorido, mas que você vai chegar no seu objetivo. Você vai encontrar uma solução para a sua vida, você vai encontrar a solução para algum problema seu. Só não espere que o caminho seja rápido, fácil. Não fique iludido que vai ser algo maravilhoso. Muitas vezes é sofrido e dolorido. Então tomem cuidado com essas ilusões, tá? Um fim de semana também para vocês serem rápidos, ágeis, espertos, buscarem a melhor solução, buscar a melhor alternativa aí na vida de vocês. Ok, Librianos? Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos para a escorpião. Como será o fim de semana dos escorpianos? Dia 21 e 22 de março. Vamos ver, escorpianos. Escorpianos. A comunicação de vocês está afetada. Então algumas dificuldades no caminho de vocês. E sorte, tá? Um fim de semana que tem alguns bloqueios, tem alguns obstáculos, tem dificuldades para vocês, mas também tem boa sorte, tá? Um fim de semana para vocês, escorpianos, que está um pouco mais prejudicial, tá? A comunicação não está boa. E por conta dessa comunicação, vocês enfrentando muitas dificuldades, vocês enxergando muitos bloqueios, vocês enxergando dificuldades a mais, vocês enxergando dificuldades, vocês enxergando o problema como uma grande montanha, tá? Muitas vezes o problema não é um problema tão grande, não é uma dificuldade tão enorme, tá? Mas vocês enxergam aquele problema, vocês não estão enxergando a solução do problema. Algumas dificuldades aí no final de semana de vocês. Um fim de semana com um pouco mais de sorte, tá? Sorte mais física, sorte mais terrena para vocês. E também dificuldades, tá? Então cuidado, vença essas dificuldades, vença esses bloqueios, vença esses obstáculos na vida de vocês. Não enxergue o problema tão grande, enxergue a solução. Foque na solução do seu problema e não na dificuldade. E não no obstáculo. Ok, escorpianos? Então era isso que eu tinha para vocês. E vamos para Sagittário, como será o fim de semana dos Sagittarianos? Dia 21 e 22 de março. Vamos ver, Sagittarianos. A lua, vocês mais protegidos, mais guiados espiritualmente. Felicidade para vocês, principalmente para as mulheres de Sagittário, tá? Então principalmente as Sagittarianas. Os Sagittarianos também com essa energia, mas as Sagittarianas de uma forma muito mais forte. Com felicidade e proteção espiritual na vida de vocês. Então um fim de semana bom, um fim de semana de felicidade, um fim de semana de alegrias, um fim de semana bom para vocês, principalmente para as mulheres, tá? E um fim de semana de proteção espiritual. Vocês estão mais protegidas, mais guiadas espiritualmente, tá? Então a espiritualidade vem atendendo ao pedido de vocês, vem atendendo aquilo que vocês pediram, aquilo que vocês querem, aquilo que vocês precisam, tá? Então tudo aquilo que você andou se apegando ao seu lado espiritual, a espiritualidade vai trazer na vida de vocês, vocês vão ter a felicidade, a alegria e tudo aquilo que vocês desejam. Ok, Sagittarianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Capricórnio. Como será o fim de semana dos Capricornianos? Dia 21 e 22 de Março. Vamos ver, Capricornianos. Vem vocês tendo que se apegar à espiritualidade de vocês. Chegou o momento de vocês se apegarem à espiritualidade para vencer as dificuldades e ter felicidade. Chegou o fim de semana que você deve se apegar ao seu lado espiritual, independentemente da sua religião, da sua fé, da sua crença, se apegue ao seu lado espiritual. Dê mais atenção à sua espiritualidade, tá? É um momento que igrejas estão fechadas, templos estão fechados, terreiros estão fechados, mas você se apegue à sua espiritualidade. Você se apegue àquilo que você tem fé, àquilo que você acredita, àquilo que você gosta, se apegue ao seu lado espiritual. Acenda uma vela para o seu anjo da guarda, faça uma simpatia, faça um banho de proteção, faça algo aí que você se conecte à sua espiritualidade para vencer as dificuldades. Tem algumas dificuldades no fim de semana de vocês, tem alguns obstáculos, alguns bloqueios, algumas coisas pouco mais pesadas, mas com a ajuda espiritual vocês vão vencer e ter felicidade e alegrias no fim de semana de vocês. Então, se apegue ao seu lado espiritual para vencer essas dificuldades e para que essa alegria chegue na vida de vocês. Ok, Capricornianos? Era isso que eu tinha para vocês. E vamos para aquário. Como será o fim de semana dos aquarianos, dia 21 e 22 de março? Vamos ver, aquarianos. Estudos. Chegou o momento de vocês estudarem, de vocês buscarem conhecimento, principalmente as mulheres de aquário, tá? Busquem conhecimentos que ficaram no passado de vocês. Muitas vezes você deixou de concluir um estudo, concluir um curso, deixou para depois para ler aquele livro, deixou para depois fazer aquela pesquisa. Chegou o momento de você colocar isso em prática, chegou o momento de você estudar, buscar conhecimento, seja no seu ambiente de trabalho, seja um conhecimento para a sua vida. Chegou o momento de você buscar esse conhecimento, de você buscar esse estudo, esse conhecimento, essa coisa que você deixou no passado. Então, concluir aquele curso, assistir aquele vídeo, fazer aquela aula online, fazer aquele curso que você quer na internet. Chegou o momento de você estudar, buscar mais conhecimento, principalmente as mulheres, tá? As mulheres que deixaram de fazer algo no passado, por conta de dinheiro, por conta de filhos, por conta de casamento, por conta de algo na vida de vocês que não deu tão certo. Então, chegou o momento de retomar esses projetos e buscar esse conhecimento que é de direito de vocês. Ok, Aquarianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. E vamos para Peixes. Como será o fim de semana dos Piscianos, dia 21 e 22 de março? Vamos ver, Piscianos. Cuidado aí com as ilusões. É um fim de semana que você deve tomar cuidado com as ilusões. Cuidado confiar em amigos falsos, tá? É um período que vocês podem acabar se iludindo, tanto com amigos, quanto com amigas, tá? Pessoas falsas, pessoas invejosas, pessoas que não vão te ajudar, pessoas que na verdade vão até te prejudicar por inveja, por falsidade, tá? Cuidado com você se enganar, você deixar ser enganado por um amigo ou por uma amiga. Às vezes você conhece a pessoa, confia na pessoa, acha que a pessoa é seu amigo, acha que é sua amiga, acha que é uma pessoa boa na sua vida e não é, tá? Muitas vezes a pessoa vai te enganar, vai te iludir, vai te colocar em uma situação de golpe e até de armadilha. Então, tome cuidado, redobre o cuidado com os amigos, nem todos são seus amigos, nem todos são pessoas boas. Então, veja quem são pessoas boas e quem são as pessoas falsas, as pessoas invejosas. E se livre e se afaste das pessoas do mal, ok, Piscianos? Então, era isso que eu tinha pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho pra receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.